Olá, hoje eu vou te ensinar a reaproveitar sobras de MDF e transformar em lindas casinhas decorativas. Então, eu tenho aqui a plaquinha de MDF, né, que foi recortada em formato de casa. Vou aplicar a base acrílica na peça toda. Aqui eu tenho um coraçãozinho feito com papel machê, eu também tô pintando ele com a base acrílica, vou deixar secar. Aplico mais uma camada da base acrílica na casinha e vou começar a pintura agora com cinza lunar, vou fazer uns detalhes na casinha. O cinza lunar com o branco. Aqui nas laterais eu pintei só com cinza, sem diluir o cinza lunar e aqui a casinha já tá pronta. Eu vou fazer uns detalhes na parte aqui de cima do telhado com o preto. Então, eu vou fazendo só umas pinceladinhas assim e regular mesmo com a tinta preta. Essa parte aqui de cima também vou pintar com preto. Agora eu faço o mesmo detalhe que eu fiz em cima, no telhadinho, vou fazer aqui na parte de baixo. Com a tinta preta, vou dando leves pinceladas. Aqui a pintura da casinha tá pronta e essa é a imagem que eu vou colar aqui. Eu preparei ela com verniz em color. Aplico a cola branca na peça e aqui eu tô usando cola normal, não é nenhuma cola especial pra decupagem, tá? Aí venho aqui com a imagem que eu escolhi, centralizo. Vejo a posição que eu quero e aí vou pressionando com cuidado. O desenho, depois que a gente prepara ele com o verniz, ele fica bem resistente, mas é bom ter um cuidado, né? E aqui tá pronto. E agora a mesma cola que eu usei pra colar a imagem, eu vou aplicar por cima. Aplico na casinha toda, né? Fazendo acabamento. Tenho aqui uma imagem que eu imprimi também na folha sulfite, que eu vou decorar o coraçãozinho. Eu passo a cola no coração e venho, escolho aqui mais uma parte da imagem, né? Que vai ficar legal, não dá pra colocar a imagem toda. E aí, como a cola amoleceu o papel, eu só fiz destacar ali, ficou bem natural. Ó, sai inteirinho. Agora, usando o fio de juta, eu vou fazer um detalhe aqui na casinha, vou passar aqui duas voltas do fio de juta. Nessa parte de cima, como vocês estão vendo aqui. E o coraçãozinho, eu fiz um lacinho também com o fio de juta, e vou colar aqui. E aqui, a casinha já está pronta. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de curtir, comentar. Beijos! E aí, vamos lá. Obrigado.